Aqui está meu pratinho de comidinha desse jantinho, desse domingão. Seixo assado na brasa, bananhas da terra também na brasa, mexido de assar com pijão, sabão e vinagre. Esse aqui ficou meu pratinho, gente. Ficou bem bonito o meu prato, bem colorido, né? Agora eu vou saborear essa comidinha bem gostosa. Beijo, tchau.